O sol é amarelo. A laranja é cor de laranja. A cereja é vermelha. O céu é azul. A relva é verde. A terra é castanha. A nuvem é cinzenta. Os pneus são pretos. O que é o color é o sábio? O bílido. O que é o neve? O branco. O que é o sol? O que é o sol? O amarelo. O que é o color é o aranja? O que é o laranja? Corte laranja. O que é o pr Ellerudo? O que é o color é o aranja? O que é o color é o aranja? O que é o médiículo? O que é o claro. O que é o melho? O que é oael. O verde. De que cor é a terra, castanha? De que cor é a nuvem, cinzenta? De que cor são os pneus, pretos? De que cor é a nuvem, cinzenta?